A queda de Checo Pérez e também a suposta manipulação, sabotagem da Red Bull, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, falei para vocês que iria trazer um vídeo só sobre Checo Pérez e aqui estamos para resolver esse assunto. Temos uma fala muito interessante do Pérez numa entrevista bem legal lá do Mundo Deportivo, se você não conhece eu vou deixar o link aí na descrição para você conferir. E dentre várias coisas ele fala inclusive sobre a sabotagem, a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Primeiro eu quero passar pela queda de Sérgio Pérez na temporada e que só confirmou aquilo que a gente já falava há um bom tempo, que ele não teria fôlego para competir contra Max Verstappen. Fazendo um rápido retrospecto da temporada do mexicano até agora, ele começou bem, foi segundo no Bahrein, primeiro na Arábia Saudita, só que aí na Austrália ele já tem um probleminha. Claro, larga ali em vigésimo, termina em quinto, é uma boa corrida de recuperação, mas isso já influencia obviamente na sua posição na tabela. No Azerbaijão, vence e depois chega em segundo em Miami e Miami é onde está o problema. Se você se lembra bem, Pérez fez a pole position para Miami e não somente isso, Verstappen largou lá de nono. A vitória de Verstappen por si só não é tão impactante, você não vê como sendo algo fora da curva. Ele já venceu saindo de décimo, de décimo quarto, Verstappen realmente tem boas corridas de recuperação, que na verdade são até melhores do que a do Pérez. Só que a forma com que ele vence em Miami é onde destrói o Sérgio Pérez. E curiosamente, depois disso, Pérez nunca mais foi o mesmo. Verstappen não somente ultrapassa Pérez na pista, como faz de forma humilhante o gap, o ritmo de corrida, a velocidade era tão superior que foi humilhante. Eu falei isso na hora da ultrapassagem, foi humilhante. Sérgio Pérez saiu com o segundo lugar, que na verdade parecia ser um décimo, de tão feio que foi. E depois do grande prêmio de Miami, simplesmente acabou o Sérgio Pérez na temporada. Em Mônaco, larga em último e termina em décimo sexto, ok? Mônaco é uma pista muito difícil de ultrapassar. Na Espanha, larga de décimo primeiro e termina em quarto. No Canadá, larga de décimo segundo e termina em sexto. Na Áustria, larga de décimo quinto e termina em terceiro. Na Grã-Bretanha, larga de décimo quinto e termina em sexto. E agora na Hungria, largou de nono, terminou em terceiro. Você consegue ver que as corridas de recuperação do Pérez não são tão boas quanto a do Verstappen pelo simples fato que o Verstappen consegue vencer, consegue chegar em segundo e o Pérez vai galgando, galgando, tem vezes que nem fica no pódio, quando vai pro pódio fica em terceiro. Você vê que há uma diferença clara. Eu mostro pra vocês ritmo de corrida posteriormente nos vídeos e vocês já devem ter reparado que o Pérez está sempre mais próximo das outras equipes do que propriamente do Max Verstappen. No início lá do campeonato, falavam que Pérez estava sendo sabotado. Eu não sei porquê, o cara ficou em segundo e depois em primeiro. Não sei onde tem sabotagem nisso. Mas essas teorias sempre acontecem quando as pessoas geralmente não aceitam a superioridade de um piloto. Era assim com Bottas e Hamilton, era assim com Vettel e Weber, Rubinho e Schumacher, que aqui no Brasil ainda se fala muito nisso. E por mais que você tenha um ou outro exemplo na história, a regra é que um piloto realmente é muito superior que o outro. Pérez é muito bom piloto, mas não é gênio. E a diferença dele pro Verstappen é brutal. Nós vemos isso no ritmo de corrida, nós vemos isso no controle do carro, na capacidade de recuperação, na ultrapassagem, na defesa, até mesmo na inteligência de corrida, na adaptação, no gerenciamento, porque o Pérez é bom de gerenciamento, mas o Verstappen tem melhorado muito nisso. A queda do Pérez é tanto técnica quanto também mental. Quando eu digo técnica, não é que ele foi piorando, é que o Verstappen tá num nível tão absurdo que tá ficando mais difícil pro Pérez acompanhar o ritmo. E o mental obviamente influencia. O cara tá sendo pressionado porque ele é o único que tem carro pra bater de frente com o Verstappen, tá brigando com quem não deveria brigar, tá vendo o assento ser especulado a todo instante, que ele pode sair pra entrada do Ricardo, que ele pode sair pra entrada do Norris, que ele pode sair pra entrada de outro piloto. E com a chegada do Ricardo na Alfa Tauri, com certeza a coisa não fica tão boa assim, por mais que nas entrevistas ele diga que tá tudo certo, que sabe lidar com a pressão e tudo mais. E ok, tem que saber lidar com a pressão mesmo. Um piloto de alto nível, um esportista qualquer de alto nível, tem que saber lidar com a pressão, senão não tem por que tá ali. E o próprio Tcheko falou na entrevista, que citei pra vocês que tá aí na descrição, sobre a tal sabotagem, sobre se a Red Bull está ou não dando carros iguais, se a Red Bull tá mexendo no carro dele. E a resposta dele foi bem categórica. Foi o seguinte, os carros são os mesmos. O interesse da equipe é ter os dois carros lá em todas as corridas. O lá no caso é lá em cima. É uma loucura o que está sendo dito lá fora. Há muita especulação. E aí quando perguntado sobre mexer no carro dele, ele falou isso é impossível. A equipe está totalmente focada em me dar oportunidade de dar o meu melhor. Meu carro e o de Max são iguais. E eles não tocaram no meu carro. Isso é impossível. Ou seja, o próprio Tcheko já vem a público dizer que é impossível. Claro que fala de piloto, a gente tem sempre que ter com uma certa cautela. Porém, ele mesmo já colocou em xeque a equipe em alguns momentos na temporada, você deve se lembrar, em que citava Ah, vamos ver o que está acontecendo. O que está rolando com o meu carro? Vou ver com a equipe o que está acontecendo com o meu carro. Sempre dando aquela alfinetadinha. Sempre colocando assim, olha, eu fui mal porque meu carro está diferente do Verstappen. Eu fui mal porque meu carro não está legal. Sempre colocando essa possibilidade. Mas ele vem de forma categórica dizer que isso é impossível. E por que isso é importante? Porque você rechaça toda e qualquer possibilidade de uma teoria sem fundamento. A Red Bull não tem por que boicotar um dos seus carros, já que o Pérez não representa uma ameaça para o Verstappen. O Pérez faz graça em uma ou outra corrida, assim como Bottas fazia com o Hamilton, por exemplo. Mas no contexto geral das 20 e poucas corridas, o Verstappen dá um banho. Inclusive, a possibilidade nesse ano é do Verstappen terminar a temporada com mais de 200 pontos para o Pérez. Isso é um absurdo. Então o próprio Tcheco reconhece que o problema não está no carro. O problema está com ele. Ele está em má forma, seja psicologicamente, seja tecnicamente. Ele não está conseguindo entregar aquilo que foi contratado para fazer. Porém, desde 2021, quando chegou na Red Bull, é exatamente essa a diferença. Eu não sei por que as pessoas estão tão assustadas. Em 2022, ele nem conseguiu o vice-campeonato, sendo que a Red Bull era muito superior na segunda parte do campeonato. E aí é uma coisa que eu nem vou colocar na conta do Verstappen. Tem gente que falar mal, o Verstappen não deu posição para ele. Com todo o respeito, era para o Pérez, por obrigação, estar andando lá em cima toda a corrida. Então não dá para atribuir ao mau momento do Pérez uma questão de carro. O problema é o Pérez. A queda é o Pérez. Ele está brigando mais com os demais porque ele não consegue extrair do carro que o Verstappen consegue. E olha que o Pérez extrai bastante. Como disse, é um piloto muito bom. O fator Verstappen é que tem sido absurdo. O casamento Verstappen RB19 tem sido fora de série, assim como já tivemos em outros períodos da Fórmula 1. Portanto, a conclusão que chego é que já era infundado isso antes, continua sendo infundada agora a teoria da sabotagem, e o próprio Tcheko botou um ponto final nisso aí. Obviamente, eu quero saber se você acredita nisso ou não. Se você acredita que há uma sabotagem ou não. Diz aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!